A Desportiva surpreendeu o Botafogo em Jaguaré e venceu por 2 a 0. O Linhares bateu Vitória 1 a 0 e o Real Noroeste goleou o Espírito Santo por 5 a 0. A Desportiva Ferroviária divide a liderança com o Rio Branco com 4 pontos. Real Noroeste, Aracruz, Linhares e Botafogo vem na sequência com 3 pontos cada. O São Mateus é sétimo com 2 pontos. Estrela do Norte e Vitória tem 1 ponto cada. E o Espírito Santo ainda não somou nenhum pontinho na competição. A segunda rodada será complementada hoje, 8 da noite. O Estrela recebe o Aracruz no Sumaré.